E amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avakilife do canal Ai, eu esqueci de passar meu lip tint hoje, hein Olha, o Avakilife tá todo diferente, uma temática diferente, que é uma coisa rock E vamos de bônus diário, que como sempre essa roleta tá horrível Inclusive eu tenho até uma denúncia, que depois que eu comprei a vácuos, nunca mais veio uma roleta boa Só vem roleta ruim com no máximo 150, então eu não vou nem ficar feliz que eu vou ganhar 50, quer ver, ó Não é que a roleta me surpreendeu só porque eu tô falando mal da roleta E é por esse motivo que eu sempre falo mal da roleta, que quanto mais eu falo mal, mais eu ganho Olha, tem novidades aqui, festeja agora, tá tendo um festival Experimente a música como nunca antes, nosso maior festival de todos os tempos Caramba, deixa eu ir pra lá, pra esse quarto, já vou logo direto pra festinha, pro festival Não vou nem perder meu tempo não, depois eu vejo as novidades Mas ó, tem todo um temático, ó, tem gente policial, tem gente meio reggae Aí eu já quero encontrar o policial porque é isso, sei lá, eu já vou fazer bacharico policial Já é um engajamento do vídeo de hoje, então bora ver o que que tá rolando nesse festival Não sei se tá tocando música Não, o pior é que eu ainda tô todo nesse tema, assim, meio de deusa grega, que não tá nada a ver Ó, já tem um menino aqui falando comigo, o Williams, falando, e aí? Ai, ai Olha, ele é nível 46, menina Ai, deixa eu sentar, ai, não dá pra sentar com ele aqui no banquinho, não Não, tem como sentar, como eu sento aqui junto com ele? E ocupar, aqui, interage, pronto Ah, já vou ficar de casalzinho, já cheguei no quarto de casalzinho Ai, tá falando de boas Tô bem, você, vim curtir o festival Ai, o Williams é bem do bonitinho, ó lá Deixa eu ver o que que tem pra ali Porque tem uma menina aqui, ó, o Furu, é homem Ó, a festa acabou de chegar, bem-vindo ao Solançados Festival, Lala Furiosa Meu nome é Furu, o guru do festival, meu trabalho é garantir que vocês se divirtam Vim me visitar todos os dias para receber as informações do festival Também vou distribuir as recompensas Ah, então tem recom... Isso que me anima, será que tem insígnia nova? Eu gosto de insígnia Bem-vindo de volta, amigo Hoje estou dando uma aula de yoga para ajudar as pessoas a relaxar Fazer os tapetes do pinho e interage com eles Ou faço uma pose improvisada O que for necessário para trazer sua tranquilidade Ah, o jeito de trazer a tranquilidade para Lala Furiosa Vocês sabem muito bem que é o que? Fazendo baixaria Será que tem... Ai, tem um William para fazer baixaria Ó, o William tá falando Essa festa tá ótima mesmo Tá? Você é meio debochada Então vamos lá fazer o yoga Ai, deixa então aqui Eu sentar para fazer o yoga também, ó lá Olha, já tá dizendo que a festa tá aí flopada Eu tô falando que o povo elogia as festas que doava aqui só para fingir mesmo Tá bom, mas está ruim O que isso quer dizer também não sei Ah, mas eu já vou fazer baixaria aqui esse falc, hein Ele é bem do bonitinho Eu já quero rebolar para ele Ai, essa pose aqui não me deixa, não me deixa tranquilo Eu gosto de rebolar, gente É o meu jeitinho Lala Furiosa de ser Peraí, ó O jeito que eu relaxo É fazendo uma baixaria assim Uma coisa assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola E vai Ou uma coisa assim mais calor da cidade Que eu me jogo aos pés dele E vai dançando E vai dançando E vai E sobe devagar E desce Tucu, tucu, tucu E vai É uma forma diferenciada de relaxar Com certeza Ah, Angnes Afrotosa Ariane Grande chegou Que deselegante Que isso, Lala tá podre Não sabe nem dançar Eu não sei dançar, querido Então dança aí para ver se tu é a boa zona Tá se achando demais, gente Ai, gente Esse famosinho aqui O Turgo Grey Ele era o deus grego Que tava dando em cima da Lala Furiosa Porém Inclusive ele namora Mas eu tinha perdido a gravação Que ele tava dando em cima de mim Acabou que eu cortei do vídeo Mas era justamente esse famosinho Tem o som da sala Tem música aqui nessa sala Deixa eu ligar aqui, ó Era pra ser isso aqui Um som É, tá som de água Uma coisa mais relaxante Tranquila É um som assim que você coloca Pra dormir mais ou menos Ai, não gostei não Eu gosto das coisas mais calma Tira esse som Ai, eu vou deixar o barulhinho d'água Que eu gostei, ó Vai até os tapetes Já interagiu Ué, cadê meu presente agora? Vai até os tapetes do Peter Interagir com eles Ué, como eu ganho um presentinho Olha, tem várias coisas aqui, ó Recupensas do Sola Sound Festival Caramba, tem muita coisa Pra ganhar aqui, ó Tem... Ai, tem insígnia nova É, mas essa insígnia aqui Já é bem passada Tem uma insígnia bem parecida com essa Não gostei tanto, não Claro que tá precisando fazer Umas insígnias novas E eu não tô conseguindo fazer O efeito, gente O meu efeito tá quebrado Olha lá Eu tô fazendo o ioga Não tá indo Vou tentar fazer uma pose então Já que ele tá falando Ai, faz uma pose aí Vou tentar me acalmar aqui, ó Treta em plena tarde Amor esse tour Hoje eu estou paz e amor Numa vibe tranquila de união E o Willian falando Cadê a batalha? Tá vendo? O povo só vinha aqui pra ver treta E fez... Deixa eu adicionar esse menino aqui Que eu tava dançando pra ele Ó, good vibes Eu tô assim uma coisa Good vibes Eu não quero tretar com ninguém Hoje eu tô só aquela música assim Hoje ninguém vai estragar meu dia E esse menino não me dá logo As coisas do evento, ó Vai os tapetes do Pierce Interaja Gente, não tá indo Eu já tô... Ai, esse jogo... Ah, não Tô ficando irritada É que, né O Pierce pra fazer o... Ai, eu vou dar um mergulho aqui Pra ver se eu relaxo Tchá, cabum 3, 2, 1 Ué, gente Tô no... Eita Nossa, achei que eu tinha me afogado Não, gente Eu tava achando que eu ia vir aqui Relaxar Não tá dando muito certo, não Ó lá, lá, lá Furioso Ai, vamos colocar uma roupa assim Make good vibes Nossa, inclusive Eu tô com 118 pre... Meu Deus Depois eu já tenho que gravar um vídeo Abrindo presente Vocês querem o tanto de presente Que essa vitória me enviou, gente O PV Oi, tudo bem? Oi, oi, tô bem E você? Será que ele quer trair a namorada dele? Ai, gente Vocês sabem que eu sou talarica Pra mim, anel no dedo Só quer dizer uma coisa Que é um tempero a mais na comida Se for pra ser talarica e talarica Eu vou talarica Até porque vamos combinar uma coisa Dá um zoom ali Porque, olha Essa menina Ela é mil vezes mais feia que a Lala Furiosa Muito melhor pegar a Lala Furiosa Que pegar essa feiosa Essa handal Olha a Agri Tomara que essa boia vire Pra tu morrer afogada aí mesmo Só viraria se você tivesse aqui em cima Que tu comeu muito no almoço A Agri Zafrotosa acha que consegue debochar Logo da Lala Furiosa Que é a mais debochada Ela é debochada Debochada Pois, eu queria Cadê? Vamos colocar o look Eu fui... Nossa, eu sou muito assim Ai, o Tuto tá falando Fico feliz Estou bem também Como passou o seu dia? Ai, estou me sentindo um pouco solitária Sabe? Ai, eu vou pegar esse famosinho Pra mim A namorada dele que lute Gente, se vocês querem que o Talarique Comenta aí Hashtag LalaTalarica Ai, eu amo ser Talarica Quem mais tá mandando? O FJ tá mandando mensagem A tua principal fake está igualzinha a ti O FJ que tá falando Por acaso o FJ que tava dando em cima da minha fake? Pois é, essa fake não me dá um minuto de paz Como é aquele ditado? Se tu quer guerra, tu me fala E se você quer paz, amém Alguma coisa assim, não é? Eu tô um pouco nessa vibe Ué, o Tuto tá falando Poxa, mas por quê? Ai, sei lá, faz tempo que não fico com ninguém Acho que ninguém gosta de mim verdadeiramente Não sei nem falar essa palavra Verdadeiramente Ó, a vida está tão bela Mentira, não está Mas dá pra aproveitar algo Ai, eu gostei do Tuto, gente Ai, eu tô sentindo um clima aqui Um clima de romance, azaração Ele tá dando em cima de mim? Eu sinto quando alguém tá dando em cima da Lala E ele tá dando, gente Ele namora Gente, será que eu vou conseguir pegar o homem casado? Uma tal de até falar LalaTou é muito puta E eu sou mesmo, e aí? Pera, por que o Joey mandou essa mensagem falando 17? 17, 15, 17 Tira essa asa, LalaTá horrível O povo só tá me gongando no Avakin Life E eu venho ver o perfil de quem tá falando mal de mim É um povo mais feio que o outro Se pelo menos ela fosse bonita e tivesse falando mal de mim Eu até aceitava Agora um povo véi feio falando mal de mim Olá, mano, ela tá falando Eu tô chugado, sua fake tá igual a você Quando eu via você falar sobre ela Eu não pensei que ela tivesse tão parecida Gente, eu abomino essa fake Um dia eu ainda vou conseguir um item exclusivo aqui Que ela nunca vai ter Ai, gente, vocês estavam até comentando Sobre alguma coisa aqui Lembra uma saia que eu queria muito no Avakin Life Porém Ela só tinha concurso de boda Vocês falaram que ela voltou por um dia E acabou que eu não entrei no meu Avakin Life Pra pegar essa saia de novo Meu Deus Porque eu bem pensei de fazer aquele look Uma coisa diabinha de novo Ai, deixa Primeira coisa que eu vou tirar essas asas Vou colocar minhas asas de diamante Ai, tem novas asas, ó Uma coisa assim de brabuleta Achei feia Ai, eu gosto desse kit de diabinha Eu acho tudo Ah, se bem que eu testo Se eu juntar mais um pouquinho Eu consigo comprar aquela asa Eu tô com 13 mil O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena comprar mais uma asa? Sim, não? Que eu já tenho muita asa Não, gente Mas eu já me irritei com esse evento aqui Porque o meu evento não tá dando certo Eu tava aqui jurando Que eu ia fazer aqui um yoga Ficar tranquila Mas meu evento não tá dando certo Porque o meu não tá dando certo? O Faru O Faru, sei lá o nome desse meu Ele não deixou fazer as coisas Ele falou Ai, vai relaxar lá Eu tô ficando mais irritado Não, eu vou até ir embora Que eu tô irritado Se o evento era pra ser uma coisa relaxante Todo mundo ficar na paz Eu tô ao contrário Ai, eu vi pra um segundo quarto aqui Que faz parte desse evento Ainda tá bem Ai, tem uns presentinhos ali Ai, deixa eu ir pra ali, ó Olha, alguém bota as cowgirl Ai, legalzinha Ai, que menino bonitinho Aqui o Kakashi Nossa Que prim prim Ai, eu vi aqui nos quartos Só pra adicionar os meninos E ir embora Eu sou ligeira Ai, tem um menino ali chorando Eu adiciono, ó Ai, olha como a Agnes anda Mas ela é, ela é Ó lá, ela é toda debochada Ó lá Ai, deixa eu dar uma coisa, gente Faz tempo que eu não olhei Eu acho que acabou já o evento dos deuses gregos, né? Porque eu falo uma coisa pra vocês em vídeo E faço o contrário na minha vida Eu falei, não, eu vou terminar o evento Me pergunta agora se eu terminei o evento Ai, tem um menino bonitinho aqui O Alec Aliás Nem dá pra ver se ele é Ele é bonitinho sim Meu Deus Eu já tô fazendo a ponte no vídeo de hoje Pra pegar aquele menino só pra mim, ó Ainda tá dando pra fazer o evento real Um, você vai pro zaninho pra lá flutuante pra mim E o bom que os eventos é bem rapidinho Em 5 minutos aqui você faz tudo que tem pra fazer Ó lá, pronto, fiz Ó lá, já ganhei os mimos Faltam 20 pontinhos pra eu terminar Eu acho que todos Então mais um dia eu já termino tudo Ah não, se bem que o próximo é 150 É, eu acho que eu ainda tenho que fazer mais 2 dias de evento Mas eu não vou nem reclamar que pelo menos ainda tá tendo evento Tem que pensar sempre positivo Depois vocês podem até comentar Mas eu tô achando que esse evento aqui dos deuses gregos Tá até demorando demais no Havaquim Geralmente os eventos são mais rápidos que isso E geralmente os eventos aqui no Havaquim, sei lá Tem uma duração assim de no máximo um mês Ó lá, já terminei também da Afrodite Afrodite também só falta Ó, Afrodite eu tenho mais ponto Por quê? Não sei Eu sei que pelo menos o dinheiro que eu gastei Casas vão valer a pena Aí ó, eu tô vendo os meninos bonitinhos Eu já adiciono Eu vejo os meninos bonitinhos Eu adiciono O bom é que eu vou só adicionando o crush Pro próximo vídeo eu vim com vários crush pra beijar Se tem uma coisa que eu odeio Que no Havaquim Life é quando eu entro no quarto E não tem nenhum menino pra ficar paquerando Dar em cima Ó, aquele Alec tá aqui sentado no trono Não, não, gente Que menino Ai, gente Eu queria sentar e não era no trono não, viu? Não, bora falar na cara Ó, você não tem uma missão de piranha não? Ah, ele tá falando pra eu sentar no trono Ai, eu vou ter que sentar no... Ai, pena Vou ter que sentar no Alec Que pena Ai, se bem que tem outro trono, né? Mas também só falta uma... Nossa, essa mochila aqui é tudo Mas olha lá como eu tô bem debochado Ai, o F-Jack tá aqui, ó E por último, vamos pro último quarto Que é o do Apolo Acho que o do Apolo é o que eu tô mais atrasado aqui nos eventos Vamos tirar um momento para descansar Aqui, descansar o quê? Eu já tô ficando toda vez que alguém fala isso Eita, meu bonitinho Ai, eu quero descansar com ele aqui Eita, Shellzinho Sou grato por compartilhar esse momento com você Hashtag abençoado Olha, e realmente, o do Apolo eu tô muito atrasado É, se bem que os presentes do Apolo também não tá muito legal, não E é isso, eu acho Ai, o Tu tá falando, ó Com certeza gosta Toda panela tem tampa Até frigideira tem, eu acho Mas e a vida, como está? Se estiver muito solitária Chama alguém para brincar de pega-pega Como é essa brincadeira de pega-pega? Ah, minha vida tá indo Como disse, tô muito sozinha Acho que não tenho ninguém para brincar de pega-pega comigo, Kaká Depois me explica como funciona isso Ai, já, já vai ser eu e o Tu E ele me pegando e me pega de lá, me pega de cá Na verdade, eu quero saber como é essa brincadeira do pega-pega pra ele me pegar Olha, ele falou que vai me explicar como funciona a brincadeira do pega-pega Que eu já quero pegar ele Só que eu vou deixar vocês curiosos pra saber como é essa brincadeira do pega-pega Será que ele vai me pegar? O que é que vai acontecer? Então deixe muitos gostos aí se vocês querem que eu talarique ele Aliás, eu vou talaricar, na verdade, a namorada dele Não, nem conheço a namorada dele, então eu não sou talarica não, ou sou Deixe muitos gostos aí, se inscreve no meu canal pra estar recebendo o próximo vídeo de Avaquindo Pega-Pega Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais pra vocês estarem lá comentando batata atrás da Avaquilife E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like, kikiki, kikiki Compartilhe, li, 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 pra ajudar o batata ficar famosinho